Uma denúncia fez com que policiais militares no conjunto Parigô de Souza localizassem um jovem, um adolescente, um moleque de 17 anos... Moleque. Hoje em dia, moleque de 17 anos já tá mais escolado do que muito marmanjo que tem por aí, né, amigo? No terreno da frente, ele tava escondendo a droga. E disse que tem um específico assim, ó. A denúncia falava, ó, fulano de tal que tá na frente do terreno, quando chega alguém pra comprar droga, ele vai lá, tem uma telha, tá embaixo daquela telha. Os policiais foram lá, ó o que tinha embaixo da telha. Ó o que tinha embaixo da telha. Com 22 pinos de cocaína, R$199,00 em dinheiro, o menor de 17 anos foi apreendido no conjunto Parigô de Souza, fazendo o tráfico de drogas ali, né, soldado Carolina? Sim, recebemos uma informação através de uma denúncia anônima, dando conta que esse rapaz estaria fazendo o tráfico de drogas ali no endereço. A equipe foi até o local, realizou a abordagem, a denúncia dava conta de que a frente dele, no terreno, estava escondido as drogas, a equipe foi até o terreno, fez a verificação, encontrou as drogas e o dinheiro. E segundo, né, a denúncia dava ali pelo crime de tráfico de drogas. Diante disso, a equipe fez a apreensão desse menor e apresentou ele pra autoridade competente. Importante a denúncia certeira, inclusive que tava embaixo das telhas ali, né? Exatamente. Quanto mais específica for a denúncia, com mais riqueza de detalhes, facilita o nosso trabalho, adianta o processo, né? A gente consegue executar com mais eficiência num menor tempo. O trabalho foi feito, o menor foi encaminhado, agora deve responder, né? Sim. Aquele local foi impedido ali de ocorrer o tráfico de drogas, graças à denúncia da população. Nós contamos com o apoio de todos. Se alguém tiver alguma denúncia pra fazer, faça via 190 ou via 181.